Música E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Zed Venture e já vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos aqui para mais um vídeo de Stryker Zed. E hoje vamos começar aqui a história da Tasmin, né, que é a feiticeira. Temos só mais duas histórias que é a da Tasmin e do Bojack, que é o Viking. Então vamos aqui começar com a da Tasmin, né, que eu já disse que ela é um char difícil de jogar, porque todas as habilidades dela dependem do acerto. Ou seja, ela não tem nenhuma habilidade tão excepcional quanto os outros personagens, como o Galet, que tem habilidades que realmente vão te dar uma vantagem legal se você está acertando um inimigo. Ou habilidades que você pode estar jogando contra, assim, digamos, pode estar ativando quando o inimigo passar perto, ela não tem nenhuma habilidade dessa. Então isso acaba deixando ela mais difícil de jogar, porque você tem que acertar as habilidades dela. E ela tem algumas mecânicas interessantes, né, que ela consegue recuperar a vida quando ela é atacada, né, quando ela bloqueia. E também os dois buffs que ela tem, né, desbuffs no caso. O de congelar e o de dar ignite. Então realmente ela tem um kit um pouco maior que o dos outros, porque ela tem dois tipos de ataque. Mas, vamos lá. Vamos agora pra história da Tazmin, né. A vaidosa feiticeira Tazmin sentiu os danos arrastando-a para sua inevitável morte. Aterrorizada com a ideia, a maga mergulhou mais fundo em livros de conhecimento arcano, magia negra de sangue e necromancia. Um dia ela acreditou que havia encontrado a solução, e convocou o demônio do inferno para a lenda Gaia. Mas, o demônio era poderoso, e ela perdeu o controle sobre ele. Forçado a fugir, se teletransportou para uma ilha vulcânica. Lá, encontrou um cristal do sangue dos deuses, conservando um espírito tão vaidoso quanto ela. O espírito disse pra ela sobre o imenso poder escondido sobre a montanha Skydream, que ela poderia usar para derrotar o demônio do inferno e reivindicar sua vida eterna. Ela aceitou o acordo do espírito e começou sua busca. Usando suas magias negras, Tazmin conseguiu uma passagem para o continente, a bordo dos navios abandonados. Usando o controle da mente, ela travava a tripulação como seus escravos. Poucos dias após a viagem começar, uma guerreira veio a bordo. A Valkyria era imune aos poderes telepáticos e desafiou a feiticeira. No caso, já sabemos quem ela vai enfrentar. Quem rir, né? Que ela tem um poder bem legal, que não faz com que ela seja pega pelos poderes da Tazmin telepáticos. Aguente, mago. Eu não vou deixar que você continue usando seus poderes para escravizar mentes. Me deixe em paz, fanático. Eu não causo nenhum mal. Apenas quero passagem para o continente. Deveria ter pensado nisso antes de usar suas magias negras. 3, 2, 1... Como vocês sabem, temos dois tipos de ataque básico, que é um de gelo e outro de fogo. O de fogo dá ignite quando você acertar 3 vezes, né? Dá o ignite completo. E o de gelo vai deixando o inimigo lento. Bem difícil essa primeira luta que a gente vai ter, porque realmente é uma merda, cara. Mas ok. A gente tem que acertar tudo, senão a gente não consegue dar muitas coisas. E a habilidade dela, né? O ultimate, no caso, é de acordo com o que vai estar aparecendo ali, né? Os 3 últimos hits dela. Se o último hit que a gente for dar, o de gelo, a gente vai estar atacando o ultimate com o poder de gelo. Se for o ultimate de fogo, a gente vai atacar com o ultimate de fogo. Então tudo depende do que você está vendo ali, né? Então você tem que observar bem pra você poder soltar as habilidades dela no time certo, né? Se você quer que o inimigo fique congelado, você tem que gastar, na verdade, as habilidades de fogo pra poder tacar de gelo e fazer com que você acerte a habilidade que você quer. Tudo depende da estratégia que você for utilizar. Tá. O bom da habilidade de gelo, que eu acho que é a melhor do kit dela, que vai deixando o inimigo lento. Isso facilita na hora que a gente for acertar os ataques nele, né? Porque tudo depende de acertar. Então realmente, você vai ter uma facilidade aí melhor, né? Tem inimigos que você não precisa acertar o ataque diretamente nele. Como a AIR, por exemplo. Ela deixa o rastro lá, né? E você pode apertar o botão de novo e fazer com que o inimigo tome dano. Você não é páreo para um arcano. Vamos lá? Bom, agora eu tô com dois de gelo e um de fogo. É o que eu queria. Lembrando que se você acertar três habilidades de fogo, você dá Ignite definitivo no inimigo. E se você acertar três de gelo, você dá o congelamento definitivo no inimigo. Claro que por um tempo, não pra sempre, né? Então... Vem... Aí. Vou botar aqui o Ignite. Então é uma mira bem legal aqui. Basicamente fica mais fácil de acertar o inimigo quando ele tá carregando o seu ultimate. Então... É bem legal tá utilizando nessa parte. Tá. Tem que tentar acertar aqui alguma habilidade legal aqui, né? Ela é difícil, né? Ela se movimenta bastante, então isso acaba dando uma dificultada. Eu não gosto de usar o bloqueio dela. Eu acho muito arriscado. Embora eu recuperei vida, mas... Você vai tá com pouca vida e vai se arriscar pra pegar mais vida e acaba tomando hit e morre de uma vez. Então... Não gosto de ter esse tipo de risco. Acabezando Ignite aqui nela. Acho que agora ela morre, né? Morreu. Conseguimos aqui. Devotamos aí. Um 2 a 0. Você ocupou muito do meu tempo. Eu tenho um peixe maior para fritar. Beleza, né? Para fritar um peixe. Agora vamos para a árvore sagrada. Depois de pisar em terra firme, Tasmin foi contatada por um general do Império e de Laurentius. Ele precisava ser magicamente escondido de um perseguidor procurando Vigança. Precisando de dinheiro, a maga aceitou o acordo e usou seus poderes para encobrir Gneos com barreiras místicas que massacravam seus movimentos. Mascaravam, no caso. Não massacravam. Poucos dias depois, a feiticeira foi confrontada por um guerreiro espartano exigindo informações sobre o general Gneos. Já sabemos quem a gente vai enfrentar aqui. Vamos enfrentar aqui o Árgalos. Diga-me aonde está a bruxa. Onde está Gneos? Meus clientes valorizam privacidade. Espartano. Você nunca saberá. E assim seja, feiticeira. Então vamos lá. Essa luta é um pouco chata. Mas vamos lá. Tentar pegar aqui o jogo e feito de Ignite. Agora ele está com defesa aumentada, então vai ficar bastante chato acertar ele. Casmin não é um personagem que tem muito dano, ela depende muito dos seus buffs, né? Então isso é bem chato. Uma coisa que eu acho chato em relação a ela é que se você ataca com um efeito diferente, o efeito dela meio que muda, tá ligado? Então isso é uma merda. Por exemplo, você conseguiu estacar três efeitos de fogo, mas aí você vai lá e ataca um de gelo, já cancela todo o de fogo que você conseguiu estacar. Então eu acho isso muito chato. Eu acho que no jogo eles deveriam tirar esse negócio, né? Deixar ela estacar, nem que seja duas em um tempo, mesmo que não faça sentido fogo e gelo, né? Mas é como se você estivesse jogando uma coisa fora. Embora você possa também errar, né? O ataque, jogar fora de propósito e acertar os outros. Também é válido, né? Mas, enfim. Estou dando Slow. Agora estou dando Ignite. Agora acho que ele morreu, né? Nossa, ele bloqueou no último segundo, mas ok. Conseguimos aqui, acertamos o inimigo. Agora vamos para o próximo round. 3, 2, 1, Strike! 3, 2, 1, Ignite, porque facilita bastante. Facilita bastante, porque o Ignite faz com que ele tome bastante dano e ele vai ficar bloqueando os ataques, deixando os ataques com dano bastante reduzidos. Então eu prefiro muito acertar o Ignite, que a gente já ferra com ele de uma vez. Ele não é tão rápido se movimentando. Então é legal estar fazendo isso, né? Mas os ataques dele são bem rápidos, né? Não tem um problema. Um Slow, só vou acertar mais um aqui. Um Slow, só vou acertar mais um aqui. Acabamos matando aqui o Espartano. Mas, enfim, vamos para o Bosque da Água. Tasmin fez o seu caminho através da selva, tentando tirar o demônio do inferno de seu rastro. À medida que a noite caía, ela acendeu um fogo para se manter aquecida, mas chamou a atenção indesejada. Bom, já sabemos aqui, né? Na altura desse campeonato, a gente já sabe como todas as histórias vão se conectar. E agora vamos lá. Humanos e seus modos destrutivos. É apenas um incêndio. Selvagens me deixam em paz. A natureza não se importa se você está com frio ou não. Você deve ser punido. É a sua vida, não importa. Então vamos lá. Batalha vai ser um pouquinho chata, mas é a vida, né? Ela é um personagem que vale a pena muito tacar a lentidão nela, porque esse movimento é muito rápido, muito chato. Eu já acertei aqui. Atacar um caso lentidão nela, porque realmente não dá, velho. Olha aí, ela se movimenta sem precisar usar o desvio, sabe? Sem ficar usando a esquiva. Ela é muito chata. Acertei mais um aqui. Acertei mais outro. Já deixei o dano de ignite nela. Vamos lá. Mais um dano de ignite nela. Ela está tomando mais um dano de ignite aqui. Mas não é fácil. 3, 2, 1. Estranho! 3, 2, 1. Dei o efeito de glow nela aqui. Facilita bastante a minha vida, né? É um personagem chato pra ficar se movimentando. Se acertasse mais um de gelo nela, ela vai ficar com o congelamento definitivo. Mas ok. Acertei mais um aqui. Só preciso acertar mais um pra ela ficar com o efeito de gelo. Eu já dei ignite nela. Pelo menos dá um dano a mais. Bom, próxima ela morre. Vai, acertei, acertei, acertei. É, conseguimos. Derrotamos aqui a Lael. Foi bem legal. Espero que o incêndio tenha valido a sua vida. Bom, ela morreu por causa de incêndio, né? Fronteira do Reino. Quando alcançava o cume da montanha Skydream, parou em frente a um enorme cripta. Infelizmente o demônio do inferno já estava lá esperando. Desprezando-a por sua presidividade, usando seu rosto como escassez dela. Olha que bacana. Hahaha. Ficou sem fôlego correndo pequeno. Você pagará agora o preço de sua arrogância e vaidade. Não tenha... Não tenho medo de você, demônio do inferno. Oh, poderia ter me enganado. Com rápido você teleportou. Você se curvará a mim. 3, 2, 1... Estrela! Bom, basicamente vamos enfrentar a nós mesmos. Vamos com bastante cuidado aqui. Só não ter chato. Bom, consegui quebrar aqui na pancada. Nossa, eu estraçalhei de porrada agora. Foi muito bom. Bem, esse bloqueio é um saco. Mas eu não gosto de usar porque acho muito perfeito. 3, 2, 1... Estrela! Agora vamos terminar com isso, né? Ok, é melhor quando cai os flocos de gelo, né? Porque isso facilita bastante que eu posso ter uma proteção a mais, né? Eu apliquei Ignite nela. Por causa nele, né? Só que nele agora é ela. Não tem isso que vocês entenderam, né? Ele agora é ela. Acho que ele é ele. Mas agora ele é ela. Bom, tomou bastante dano aqui do gelo, então realmente facilitou aqui bastante a minha vida no gelo agora. A esquiva da Tasminha é uma bosta, cara. Porque às vezes isso mais te atrapalha do que te ajuda. Acho que ela vai morrer pro Ignite, quer ver? Morreu pro Ignite. Nossa, cara, muito bom. Não, não pode ser. Eu disse que você se culpará, meu demônio. Esse é o verdadeiro poder de uma feiticeira. Olha só, mas que coisa. A feiticeira sentiu uma onda de alívio quando o demônio do inferno se dissipou. O poder que sentia dentro dela parecia ter aumentado com a proximidade do Mausoléu. E ela se deitava com isso. Se delitava com isso, no caso. Com alguns trabalhos manuais e rápidos, ela convocou guias que procuravam por uma entrada. Ela entrou imaginando quem estava enterrado eternamente lá dentro. Sua fraca mortalidade parecia oprimi-la, mas nesses tipos de lugares. Ela encontrou um altar com uma estatueta no topo, parado na borda de um penhasco. Quando ela se aproximou, um vento forte começou a soprar no altar. Ela sentiu o baque do poder debaixo dos seus pés. E o poder bruto emanando da estatueta era quase tangível. Magia do tempo Ela pensou surpresa. A magia do tempo era um mito. A quantidade de poder necessária para manipular as marés, o poder elementar, era inconcebível. Ela sentiu as dores elevando de seus ossos enquanto o próprio tempo parecia parar. E então reverter dentro dela. Eu particularmente não gostei muito da história dela. Achei uma história muito batata, mas... Ok. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo já sabemos que será o último, porque será a última história. Mas então é isso pessoal. Valeu, falou e até a próxima com o último vídeo de Striker Zed. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho